O Reforço estava em marcha, morreu 100% Esse daqui, no entanto, não. Então, mata esse daqui Vamos descer até aqui Acho que os Skavings estão mais carentes do que o Hakkart Esse daqui eu já tinha pegado, esse daqui também Vamos buffar suas tropas agora Já está a leva 33, está na hora Mestre General Celestial Eu vou lutar de frente Acho que o motor já chega ali, está tentando montar um exército daqui, né? Não vai dar tempo Vem pra cá Você Honra a Hakkart e não deu sinal de vida aqui, meu Godric Os Ancestores concordam Você vai lá brigar com ele Você vai lá brigar com ele A morte A morte Rangue idiocidade Godric Gurnissan Eu confio Na verdade, acho que eu vou mandar vocês dois pra aí Porque eu não estou em guerra com o lutor Hakkart ainda Então fica você do lado pra emboscar O outro equipe está aberto do jeito que ele gosta e você embosca Subterfuge é a ordem Aí só porque eu falei isso agora, o lutor vai declarar a guerra Uma boa adição à minha armadura Ih, eu sei querer ter um zeng aqui Nem foi intencional O Senhor Magistrate está preparado A Cilestia A Cilestia Então, a próxima vez a gente vai voltar pra construir um negócio lá de 12 mil E aí a gente pode acelerar a construção É... vamos pegar esse aqui de defesa Caravana, vamos mandar... Pode ser você Vamos mandar uma que tá perto Que é seis turnos Oito Acho que a mais perto é essa então Você é level baixo ainda Então não pode demorar muito Não lembro se eu tinha nomeado esse carinha aqui Meu tchau Não parece que eu tinha nomeado Aí tinha um colapio pra colocar aqui Mauricidão pra não ficar igual, né Muambeiro First among warriors Serve from the front Battle is not Marque-se-la Pra que você visou pro Willett não pegar Que eu vou atrás do Willett Leader of men Why so silent Did a brain worm swallow your tongue? Eu não sei o que eu vou atrás Eu vou ter uma vez que eu vou atrás Uma grande jornada Há sabedoria Eu acho que vai liberar Pra fazer mais uma cidade De distrito comercial Vamos ver Pô, a melhor coisa é eu ter chamado o Zalming pra briga, velho O cara tá descendo o cacete no Locker O Locker tava mó forte lá embaixo, agora parece que tem nada E aí tio, boa noite Eu fiquei muito triste porque eu não fui testar essa campanha aqui Eu tava na expectativa que fosse funcionar aquele mod Que ele coloca as regiões do mapa ali que são bloqueadas Que é a de Indy e Kureš Mas infelizmente não funcionou Ia ser muito mais legal que eu pôr se tivesse aquelas regiões Mas enfim Ok Ó, tiradores Groves Vocês podem ficar Eu não quero deixar vocês muito longe porque senão o Hacker já quer caçar você Essa vez que isso não vai dar muito certo Essa janela terracota vai ficar aqui Inclusive vou mostrar aqui o Regimento Aromado né, pra quem nunca viu Parece um terracota de pedra dimensional E os camponeses podem buscar a galera aqui da frente E os camponeses podem buscar a galera aqui da frente Você aqui Você vem pra cá pegar carabes na porrada O meu canhão grandioso Vou deixar ele aqui Nossa, eu também tomei um susto nesse... Eu não sei se foi nesse patch que veio na verdade Mas eles colocaram as conquistas de vitória pra cada raça Eu falei Oxe, do nada um monte de conquista nova no jogo Porra é Você foi olhar Ah, vença o jogo com o Elf Vença o jogo com o Ork Vença o jogo com o Anão Aí eu voltei Meu progresso ou ores De conquista Isso Heleiro Ele vai ficar Ele vai ficar Ele vai ficar É Do like No filme Deve ser O Caroline Já está Vamo Se utiliza Fara de trepar Me investir na época Por favor Vou te curar Tenho A perfeita Com licença Eu vou te Ever Para pegar Parece que é um satanás. Pesantos, arceiros! Veja minha fortitude! Tira-lhe a morte! Pesantos, Spearman! Muitas sombras aqui que a gente pode pegar. Muitas sombras! Passem as dragões! Passem! 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 Stone and Steak! Zeng Yang! Zeng Yang! Zeng Yang! Zeng Yang! Passem! Chegou a trupe! A trupe de Gautrek! Chegou a trupe! Chegar o rei seria bom. Vai, 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 vai. Chegou! Grupo... De Virtus! A gente tem que chegar até o final da batalha, né? Um na Mantícora, outro na Carabes. Eita, eu parei que vi estrela agora, mano. Eita, eu parei que vi estrela agora. Se tivesse matado nesse golpe ali, teria sido o frame mais foda do que ia acontecer nessa campanha. Não vou mentir não. Eita, eu parei que vi estrela agora. Não, eu posso fazer isso. Não tem medo. A vontade dos dragões. Marcialidade. Se tivesse branco, os audíveis, se tivesse nada! Há muita coisa verde na tela aqui? Como assim, bicho? Nós estamos na floresta, né? Executando as ordens! A floresta, a barra, as unidades, as fotinhas... Ué! A floresta é verde, a barra é barra de vida, é verde! É aliado! Não sei o que você esperar amigo, desculpa! E aí? E aí? E aí? Boa! Tá, vamos pegar aqui reposição após a sua batalha! Isso aí! Agora foge bonitinho! Tempestudo! Cadê o engenheiro... Ah, achei que ele declara guerra! Cadê o engenheiro chamado científico? Eu tenho feito tempo para você! Agora não se perdoe! Vou falar para vocês, ontem eu fiz a live com a minha câmera desligada, eu tive mais vídeo do que eu estou tendo hoje com a câmera ligada, hein? Vou começar a fazer a live só desligada agora! Pessoal, olha feio e ele já vai embora! Mestre de nenhuma fera! O senhor das feras está morto ao longo da vida, o senhor das feras! Interesse mais cinco, guarda-dades monstruosas e inimigas! Não exerce os inimigos da reprovíncia local! Bônus com oportunidades grandes, mais oito! Arcaçone morreu! Coro astromântico! Gros feiticeiros da casa dos segredos deixam a soberba de lado e trabalham em conjunto! São capazes de produzir inovações ilimitadas! Chances de sucesso das ações de heróis e inimigos... De herói? Sem ser inimigo! Mais oito por cento para astromantes! Capazidade de herói, astromante mais um! Nível doural é recrutado mais quatro para astromantes! E velocidade de mais quinze por cento para os Leões de Jade e Leão de Azevich! Coutric, vai fundo que é tua! A mighty death! A mighty death! Aí agora você... Passa aqui correndo! Enfim para nós! Correndo! Estão móveis! Instrumento do Divino! Ok! Aquele tipo de treasure... A esposa do guerreiro... E o Ambo... Mas o problema é que ele está não dá atenção, então eu vou atacar ele direto. Porque eu ia para cima do Hakkart, mas já que os Kicks eram silêncios no meio, acabaram de virar prioridade. Não confio muito nessas poucas baixas não, mas vamos lá, né? Um dragão está com você. E o Ambo... O Ambo, o Executor. Para o Kathê. Os Batasanos Subterrâneos não passam de uma peste que precisa ser exterminada. Conquistam vitórias sobre os Skavens várias vezes. Endereço mais 5 ao lutar contra os Skavens. Quem já viu... Armadura de Mercúrio. Armadura sublime cujas ligas de prata reluzentes sempre põe-se com fluidez, provendo força e graciosidade ao portador. Ademais, ela ganha notória rigidez pediante do perigo. O que nós temos? Nós temos dragões. Que eu tenho que lutar porque está dando muitas baixas. Daí não dá, né? Mas vai ser bem tranquilo. Bom, a parte mais fácil para atacar sempre é essa daqui. Contanto que a gente quebre as torres. Vamos lá, torre level 1 aqui e torre level 1 na direita. Não tem medo. Não tem medo. Para o Celestial e para todas as casas. Para as casas. Isso deve ser abraceado. Não tem medo. Para o Celestial e para todas as casas. Vim e fogo! Restare o ordem! Coloque o dragão pro Píxos! ? Oh, éường! Olha, é por outro lado! O que fica aqui? . E aí? O que é? Os mestres. Os costais nele estão pensando uma tensãozinha especial. Vamos lá, pertenço para eles. Não é de onde estão. Fica aí! Apenas a força de força! Apenas a força de força! Apenas a força de força! Seja o que está fazendo! Desejável estratégia! Amém. As pensões em harmonia. Ele está feita. Celestial magia. Se procurando as mãos de Kathe. Celestial magia. Está vendo uma arpia. Isso ameaça os dragões. Celestial fury. Eles vão pôr a torre ali. Vai, 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 vai. Eu longo e mabugo. Mabugo não. O que acontece? O Espírito de Dive. Warrios, é desvazido as dragões. Ordem e equilíbrio. Um. Minha é uma. Estrela com uma. Estrela com informações. Pegue essas arpias aqui. . . . . . . . . Eu acho que agora eu não consigo ver essa magia aqui, né? Ela faz tipo um vórtice explodir. O dano tem que ficar bom quando pega aqui no caso. Mas não supera, obviamente, o raio de Uranon também numa aglomeração. Não, vamos lá! Oh-oh! Cut! Peasant Argers! Simian's, May. Quick job! Trains, Warriors! Forks, Romani! Defens and role! Yes! We awake the enemy! Vamos lá, jogar um negocinho em área. A animação é mais legal quando ele está sem montadeira, porque ele está frio. Bom posicionamento. Para o Mundo, dragões! Graça os dragões! Se ameaça os dragões! Para os meus ancestrais! Agora, não seja deslajado! Reguladores! 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 Eita! 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 Um herói dos meus ancestores Proverça o alto Restem, onde podemos Nosso império antigo não sobreviveu até agora sem amigos. Xin Yang nos ama sempre! Antes que eu gaste o dinheiro, né, que eu falei que ia fazer esse turno, não esqueci. Fulcro astromântico. No mundo há lugares onde os ventos rugem e o véu se afina, onde mais haveria de se tornar as redes de tudo nas mãos. O ritual para ativar essa direção adormecida da bússola Yuxing começará a concluir a estrutura, permitindo poderes adicionais em toda a Katai. As forças inimigas que se sentem ofendidas com sua presença aqui irão se opor a você com hostilidade a concluir a estrutura. Ok, vamos lá. 5 turnos para eu montar esse exército aqui. Mas se ficar pronto antes o exército já acelera a construção. Realmente eu vou precisar desse mais um turno. Quem tem alguém... Apoio a nós... Emma, enquanto isso... Essa quem ficou pretende de construção é um pensado. Se eu for gastar aqui agora, não vai dar certo! Astromança do Celestial Cort. Acho que também é o tempo do herói chegar ali. então vou gastar, Vou fazer um distrito comercial, hein, deixa eu ver... Acho que aqui é uma boa, ou o Edinho, o Edinho tem especiarias. Ahn, vamos... Se bem que... O Lanja tá com uma fortaleza, né. Aqui não tem recursos, o Shang-Yu já é... O Lanja tá lá na Lústria mesmo. Acho que pode ser... Parruax, que eu falei que eu transformar depois, né. Vai aqui ficar bom o negócio agora, né. Vinhedo, as províncias do sul, ao sul do Império, conta com uma... Conta com uma indústria de vinho modesta, mas não é nada quando comparado aos vinhês da Bretonha. Estamos em necessidade. Presença Militar 10. Ah, é porque é aqui de cima. Quando você passa a ir para apenas passar, não é nada queira quando estás. Não tem muita coisa, mas não é nada. Então tem uma indústria de tomas crumos lá. Quando você passa, você passa, está a ver. Não, tem um grande. É legal de ver com você. Então, a gritação do mundo. Quando você passa a ver com você, é algo que acontece que você não é nada. Que você passa, então! E não tá aí, conhece você. Hum... Ah, tá. Agora vai, eu vou chincher e... O chincher tem erro. 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 Tem um exército que iria, peraí que eu já luto isso daqui, sem descer aqui não tem como desembarcar ali, né? Então... Humildade em todos os dias! Faz esse daqui de renda! Você... Você perdeu meu tempo! Instrumento do Divino! Continua! General dos Direitos dos Direitos dos Direitos! Tem muita gente pra bater no momento! A batalha é legal! Nós estamos com o Vestia! Atenção! 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 O que é o Dio? Atenção! Atenção! Os Dio das 9! Então, eu quero pegar o Dio da Fuchou! Tem que me transformar em cidade grande, né? Não era cidade grande isso aqui. Pode ser que a dragoa dos mares aí... Eu não sei nem falar o nome dela, gripado. Pode ser que ela venha no futuro aí. Hot by day, cold by night. Deadly still at all times. Marcos for maidens. Sentido pelo Celestial Corpo. Tem que ter que colocar pra ele. É muito mais de boa. Estou atacado aqui mesmo. Defendentes de Catherine! Brimei! Trots bowman! We will storm their gank and top on their ramparts! Spire master! Ataque no Unicent! Onde estamos, senhor! Nunca conquistamos os dragões! Ataque no Unicent! Nunca conquistamos os dragões! Ataque no Unicent! Ataque no Unicent! Ataque no Unicent! Tirá-las já já! Mulheres e guerreiros! Guerreiros! Ataque no Unicent! Ataque no Unicent! Ataque no Unicent! 2 Trate no Unicent! Trabalho! Trabalho de harmonia! Dragão, avançando! Mova-nos, vindo! Jardim, nos avançando! Jardim, nos envolve! Dragão, avançando a formação! Senta ignorância! Aproveita para pegar meus bolinhas, não estou parado! O Dragão, avançando! O Bang, avançando! Dragão, avançando! Os guerreiros, avançando em todos os lados! O Dragão, avançando! Se subir o Bacamarcha, ele acaba a gracinha deles! A avançando em todos os lados! Agradecimentos de Jane! A avançando em todos os lados! 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 Tão bonita! A espada é foda, é foda. A espada é foda. O gato é foda. A espada é foda. A espada é foda. A CIDADE NO BRASIL O que eu conheço? É fator! 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 Por favor, não caia sozinho e morra! É fator! É fator! Fator! Está fator! É fator! Está fator! É fator! Está fator! 4! 4! Lidl! Rostar, Pichon Lidl! Prontos para lutar! É... 2 atentadoras não dá pra brincar não. 2 atentadoras e um Globo Ardeiro ainda. 10, 4! Seja poder para o Imperador! Vamos aproveitar que você está ocupado, né? Não! Quem é necessário, nós somos! Lórias! O Imperador mais lojal! O Imperador! O Imperador… Te amo por Zorro! O Imperador, o Imperador e o Umu! O Imperador, a gargão! A perigão! O Imperador, o Morro e o Umu! O Imperador, que significa que o Homem-A-Ditro! Pega o Tuto O que vocês estão indo por aí? Pega o Tuto O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva pedindo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL denkt predominantly Ahn Tá quase o tempo certinho do negócio Não vou acelerar, tomou 3 airs Calma, tá com pressa, amiguinho Calma, tudo ao seu tempo Tomou 3 airs pra me defender Eu confio em você em você É hoje em dia de feira aqui na região Aí tem pastel, amiguinho É até uma tortura que toda quinta-feira quando eu vou pra academia No caso, hoje eu não consegui Porque eu tô doi Mas toda quinta-feira que eu vou, quando eu tô voltando Eu passo na, basicamente Aquela caminhada da Cersei no Game of Thrones da Vergonha É, a caminhada da vergonha Por quê? Eu passo durante a feira inteira É, por todas as barraquinhas De pastel existentes Aí é difícil de aguentar Hum Hum... Hum... Ih... Vai peitar? Vai só... Não... Acho que ele vem pra cima... Decreto aos camponeses. O povo não pode morder a mão que lhes dá de comer. No caso, a pata do dragão de Jade. Controle mais dois em províncias próprias onde houveram um exército. Ok... Eu fui cercado por ratinhos... Mortos que nem escravam. Só o reforço mais uma vez que... Pode ser preocupante. Mas provavelmente o reforço vai ser atrás de mim, porque ele está atrás da cidade. Vamos ver. O exército do emperador... Move como um! Traz os dragões! Dragão de Deus! Dragão de Deus! Os dragões de Deus! O exército do Exército! O exército do Exército! Oh, eu também não gosto muito de digitar não. Eu tinha toquei ele até começar a usar o seu armamento. Ordem, balance! O imperador, o vento, o vento e o fogo! Entendido? Mantenha o direito de ordem! Aí nós estamos! Não há mais! Não há mais! Para a hora, quem tem guerreiros ancestrais, hein? Mas vou segurar para a pausada depois. Rápido! 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 Não sombra, elem, ou, fogo. Barça! Burecrata e guerreiro! Pior que o seu exército é só isso que é um escravo né, a guarda aqui segura sozinha, tá, já tô tomando magia, calma que eu também posso fazer isso, escroque, escroque, espadinha pra você, é, soprou, segurar um pouquinho de sopro de jade aí Resultação final Vou pegar a atalhada aqui vocês, acabou de surgir Carlos, aёмa! E a dia está feito! Me bebeu eles com a alegria! Vamos ver se eles flunkeem aqui a Guarda Silestial, né? E aí, deixa eles brigando aí. Vou jogar mais uma vez esse daqui, para executar esses sacerdotes. E aí, deixa eles brigando aqui. A mãozinha, acho que dá para jogar aqui, ó. Só para dar uma limpada que vai estar foda aqui. É muito rápido, muito rápido. Muito rápido, muita árvore indestrutível. Não é a melhor combinação. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Aqui está safe. Ok. Oh. 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 Só que se mata aí, pelo amor deus, eu tô jogando nada, velho. Espada do Senhor. Espada do Senhor Executado. Espada do Senhor. Mesmożito, tanto do tribo público. Todos oscentos, a partir das guerras, deschan por sempre o Senhor. Espada do Senhor. Agora eu sou feliz! Hummm... Quase! Quase que eu pego os quatro exércitos. Quase que eu pego... Quase que eu pego... O que foi? Quase. Legenda por Sônia Ruberti